Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui Jogando com Granada, rumo à Andaluzia. Talvez, né? Se der certo. Galera, tem algumas coisas pra se fazer aqui. A primeira coisa que eu gostaria de fazer era abandonar essa colônia aqui Que eu não quero manter ela, que eu estou com déficit por conta disso. Contudo, eu preciso justificar guerra em algum lugar E as minhas justificativas não é nessa província, não é nessa. Esse aqui tem um 8 com escravo, esse aqui tem 3 com sal Então, posso justificar aqui em Kaior. Talvez seja a nossa melhor opção aqui Ok, nós estamos movendo pra guerra contra Tlemcen, que é uma guerra que eu disse que nós temos que terminar rápido Lembrando que nós estamos em guerra contra Portugal e Inglaterra, né? Assim, em números... Cara, em números a gente ganha? Uau! A Inglaterra tá sem exército? A Inglaterra tá sem exército. Ah não, Portugal está completamente sem exército Então é basicamente só contra Inglaterra. É verdade, é verdade Eu não me sinto extremamente confortável em tirar esse cara daqui Porque se Castela resolver fazer paz com Portugal Essas províncias aqui vão começar instantaneamente a produzir exércitos E isso seria ruim. Contudo, galera, eu provavelmente vou precisar de mais alguns regimentos Pra fazer o que eu tenho que fazer aqui de uma forma rápida Então, vamos deixar as coisas acontecerem. Se eu não me engano, eu já estou levando... Quem são vocês? Ok, isso tá correto Vamos lá pegar esses caras Great Power... A Oscar é Great Power? É isso? Não, a Oscar não é Great Power mais De Janiger é Castela, tá lá em cima, né? Obviamente Mas o que você vai fazer? Eu tenho que bater em Castela Ah, então... Então a gente vai... Buffar a Castela Ah, deixa eu trazer esses caras pra cá Eu ainda não estou com a pontuação Tinha uma coisa que eu queria fazer com esse... Diplomata Mas eu confesso que eu não me lembro o que Era opinião com você? Eu confesso que eu não me lembro Cara, eu ainda estou com bug visual, fala sério Ok, tem algumas missões aqui Nós poderíamos clicar em Provelation Aggressive Expansion Impact Isso aqui eu vou clicar mais pra frente Isso aqui em Bargain Fishing e Ship to Guide Power Isso aqui não faz enormes diferenças agora Isso aqui também não faz, então vamos lá Vamos só pegar aqui, tá bom Isso aqui, em teoria, é pra ser rápido, né? Isso aqui é um Forte nível 1 Eu não preciso de todos esses regimentos aqui Os caras estão vindo pra cá Eu estava pensando em talvez dividir esses exércitos Mas talvez seja melhor não fazer isso Isso aqui é um Forte nível 2 Tá, aqui eu preciso de 6 regimentos pra fazer Siege Eu tenho outro general? Não E eu também acho que eu não quero contratar, certo? Espaço pra contratar eu tenho Meu cara é horrível, né? Meu herdeiro é pior Eu tenho que deserdar aquele cara Realmente tem Quero rolar um cara aqui Estou completamente sem Army Tradition Eu acho que não rola Sinceramente eu acho que não rola Ok, venha Venha pra cá Fica aqui Talvez fizesse sentido Caribe no Coos Beleza Vamos Eu consigo vir aqui? Não Aqui eu consigo Então vai lá Isso aí gera um pouquinho de Nave Tradition E coisas desse tipo Nave Tradition Aí sim Aí é um crack Deixa eu ativar aqui E deixa eu desativar aqui Andem com aquilo lá, por favor Vem cá comigo Isso Vem cá que a gente faz Siege nos dois lugares Aproveitar enquanto esse lugar aqui está sendo bloqueado Me parece uma boa ideia Já starta aquela Siege lá Até que Augers tem bastante exército Está decente Ainda não é Ainda What? Ah, você veio pra cá por algum motivo Em teoria Eu não preciso de todos esses exércitos aqui Deixa eu levar isso aqui Pra cá Vamos economizar um pouquinho de Manpower Ok Na verdade isso aqui já caiu Vocês viram pra cá Seria interessante ter meu general fazendo Siege ali Esperar esses caras chegarem Beleza Então vamos sair daqui Deixa que essa Siege aconteça Meu cara tem cinco de Siege É tipo, insano Isso aqui está sendo bloqueado Nessas Augers De alguma forma a Tunísia está perdendo essa guerra Não entendo exatamente como Mas de fato está A Tunísia agora tem bastante regimentos ali Que me preocupa um pouco Confesso Fica aqui comigo Não corre não, meu querido Magais Talvez eu tenha que fazer Phonixation nesse cara Vamos voltar pra cá Eu não quero A Tunísia foi fazer Siege lá O que não é exatamente bom pra mim Esses caras estão indo pra onde? Tentar desfazer a Siege aqui Na capital A corrida de Sieges Infelizmente por conta Do aliado dele estar na guerra Deixa eu ver se ele sairia Não Provavelmente quando eu perder a capital Talvez ele saia Aqui eu acho que eu tenho um forte nível 1 por aqui Que não é ruim Ó o lado, 42% Ok, eu já tenho pontos suficientes pra criar meu clan Deixa eu criar esse clan aqui de uma vez por todas Eu acho que eu não consigo Tá em 282 de distância E nosso colonial range 240 Então eu não consigo fazer Siege aqui Isso não vai acontecer Portugal Se eu pegar essas ilhas Você me entrega As ilhas ele me entrega Eu acho que você Essa ilha não deveria ser sua? Não? Tá, então você me entregaria as duas ilhas Isso já tira bastante colonial range de você E isso me interessa Contudo Eu não Posso finalizar essa guerra ainda Mas definitivamente eu quero as ilhas Né? Tô esperando o castelo finalizar a guerra aqui Se não me engano o castelo tá fazendo Siege aqui, certo? Em 14% Beleza Então eu ainda tenho um tempinho aqui Criei o clan Agora essa é a questão Quero eu tirar isso aqui? Porque se eu não tirar Eu vou conseguir fazer core aqui? Eu acho que a resposta é sim Eu consigo Talvez Deixa eu ver Aqui eu consigo Aqui não Que coisa Nesse lugar aqui eu consigo fazer core Nesse lugar aqui não Isso não conta essa colônia Quero eu me desfazer dessa colônia? Talvez eu queira Uma colônia fraca Não dá nada de interessante pra gente E tem outros lugares Que são mais interessantes De colonizar Quando nós estivermos liberados Quer saber? Eu acho que eu vou Abrir mão dessa colônia aqui sim Isso aqui vai liberar uma boa grana pra gente Beleza Tá ótimo O cara tá com 6 regimentos Vai unir mais aqueles ali Começando a ficar perigoso Ficar de olho aqui no que que tá rolando Eles foram pra Marrocos Ah, vocês estão indo Vocês estão vindo aqui É isso É o seguinte, meu querido Retorna os cores de Algiers Que é basicamente o que eu quero Me dar isso aqui Não vou aceitar, né? Grana, talvez E War Reparations Grande War Reparations Me parece uma boa coisa E ainda tirar os cores Talvez Quanto pra isso aqui Um pouquinho mais Por conta do exército Up Ele quer complicar Minha situação Você Menos 28 Ainda demora Quero eu batalhar com esse cara Ou não? Tem mais regimentos pra cá? Não tem Esse cara aqui tá com separatistas Tá, é o seguinte Você continua com isso aqui Vocês se unam aqui Deixa eu ir atrás daqueles caras Um de inovativas Me interessa Mas a opinião de granada De Tunísia A menos é ruim, né? Ué, isso aqui me dá prestígio Eu preciso de prestígio Desesperadamente Tá, vamos lá Não gosto Deixa eu atravessar Esses soldados pra cá Ok Ah, você já quer se entregar Normal Ok Só queria ter certeza Que meu general Irei a ver Deu ruim Vou pegar esses caras Cara, incrivelmente A gente tá demorando A fazer stack wipe aqui Não vai ser Ah, foi Pronto Reinforcement speed Pegou Uma habilidade Não muito útil Deixa eu ver Pronto Agora ele aceita Pra mim Só isso aqui tá ok Eu não preciso dessa capital Capital tipo Três desenvolvimentos Não vai fazer diferença nenhuma Esse negócio aqui Antes de entregar Pra ele Talvez eu devesse pegar E desfazer desse castelo Desse forte que isso Só me atrapalharia Hmm Tem que pegar você também Liberty Desire é interessante Power creation E efficient tax A gente tá perdendo grana Porque Porque assim né Parei tipo Fazer Coisa Liberty Desire é um problema Pra mim Talvez seja Talvez Liberty Desire E Diplomato Reputation Seja Decente Aqui pra mim Você Vem Pra cá Deixa eu ver uma coisa Se eu Ao invés de Retornar Esse core Eu pegar pra mim Ele aceita do mesmo jeito Isso aqui Tem oito desenvolvimentos Que tem três Tem alguma coisa errada né Eu pagaria 23 pontos diplomáticos Pra ficar com o forte Pra deletar o forte Pra ter a possibilidade De deletar o forte E não falir meu vassalo É nisso que eu tô pensando Galera Porque Se eu Não Pegar essa província E passar direto Pro meu vassalo O vassalo nunca vai Deletar esse forte E a manutenção Desse forte é cara Ah é um ducato Meu vassalo não tem isso Então ele não vai ter exército Então assim Tudo piora Infelizmente Eu vou ter que fazer isso Daí eu passo Essa província Pro meu vassalo Gostaria eu De ser possível Deletar Coisas Dos vassalos Sem Porque construir Você pode Mas deletar Não pode Não faz muito sentido Mas tudo bem Tá Então vamos pegar Aquilo ali E pagar os pontos diplomáticos Por mais que eu não queira Fazer isto E é isso Beleza Bom que eu peguei Uma grana também Aquilo ali vai me dar uma mão Vamos deletar isso aqui E agora sim Eu passo aquilo ali Pro Pro meu vassaluzinho Aqui Grant Por favor Venha pra cá Os caras já estão aqui Você está se recuperando Vocês também Por favor Venham Pra cá Não dá né Ok Deixa O cara ali vai demorar Vem pra cá então Eu tenho que posicionar Meus exércitos ali Senão a coisa se complica É Como esperado Né Que batalha foi essa Out Tenho nove navios aqui What Ah você estava explorando Tá bom Tá bom É importante Eu espalhar esses caras Eles vão pra cá Aqueles caras ali Estão se recuperando Ah eu tenho que entregar Acabei não entregar Estou em guerra né Não vou conseguir entregar agora Mas tudo bem Não dá nada Deixa eu aumentar a autonomia aqui Só pra eu não ter que lidar Com essa unrest Não quero ter que lidar Com a unrest agora A moça Minha pra cá Chega aqui antes de fevereiro Chega Beleza Ok Assim eu não tenho que pagar O tique mensal De atrito Aqui 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 Na verdade Um de vocês Se vem aqui pra baixo Beleza Espalhem-se aí Eventualmente A gente vai conseguir Fazer alguma coisa Aqui Castela Tá fazendo Tá fazendo coisa Aqui também Não Aqui é Pretenders Interessantíssimo Interessantíssimo Cara Inglaterra Você quer sair da guerra? Talvez você queira Quase lá Ah Talvez agora Você queira Quase Castela Vai terminar Esse coisa Aqui A gente vai tentar Tirar eles da guerra Acabando Vai Sai Não Ainda Mais um Tique Eles estão Perdendo a capital Mas tá Menos 57 Ainda vai demorar Inglaterra 34 Mais um pouquinho E ele vai sair E daí A gente tá feito Pena que não dá pra exigir Nada da Inglaterra Seria maravilhoso Tipo A quantidade de grana Que ele poderia pegar Uma deles Olha isso Maravilhoso né galera Mas que é impossível E aí galera Terminei Minha exploração Consigo explorar pra cá Não É porque em teoria Você ainda não terminou né Eu deveria ter numerado Vocês Deixa eu numerar Vocês aqui Deixa eu numerar Esses aqui Assim Ué Pronto Agora sim Deixa Exploração North Atlantic Coast Me parece interessante Pegar essa costa aqui Eu quero chegar Muito rápido O mais rápido possível No México Né galera Obviamente Como vocês sabem O México é a melhor Provincia que tem A melhor colônia que tem Tá Talvez você já queira se integrar Obviamente sem isso aqui Ah Fala sério Vocês não estão sofrendo Seja que mais Estão Vamos ver 31, 29 WTF Ah tá agora ficou ruim O que? Por que que subiu pra 90? De repente Onde? Ongoing battles Onde? Ongoing battles Cadê? What? Ah O Akka Mandou bem Três naviozinhos Três fucking navios Sessenta Ducatos Ok Deixa eu colocar mais três aqui, vai Nossa, mandei muito mal, meu Deus Deveria ter tentado Correr também, né Dei o War Score pra esse maldito agora Obviamente agora ele tá mais feliz Como assim? Tá, eu vou ter que esperar O forte dele cair, provavelmente Ou isso aqui, ou isso aqui Isso aqui já está em menos 21 Ele tá em 7, quando isso aqui cair Vai ficar de óleo E daí é hora de fazer paz com ele Estou preocupado, Castela pode fazer paz A qualquer momento Eu não posso me dar o luxo De mandar esse diplomata Fazer qualquer outra coisa Eu tenho que estar preparado Pra minha paz Enfim, galera, é uma corrida É uma corrida não Na verdade eu tenho que esperar Basicamente agora eu tenho que esperar Se não me engano eu já abracei Minha instituição, não é? Certo? Sim, já abracei Beleza Galera, eu vou encerrar esse episódio Nós estamos na posição interessante Mas eu preciso que a Inglaterra Saia da guerra Essa é a parte mais importante Se a Inglaterra, se eu conseguir tirar a Inglaterra Saia da guerra Portugal Já Nós já vencemos Portugal Basicamente isso Mas prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka Espero vê-los em breve Tchau, tchau